ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Delegacia de narcóticos bate recorde em apreensão de drogas. Este ano foram mais de 6 toneladas. Só ontem foram 700 quilos de maconha e cocaína apreendidos no aeroclube. No momento da apreensão, o dono da aeronave e o piloto conseguiram fugir, mas já foram identificados e estão sendo procurados pela polícia. Familiares e amigos do motorista Mário Jorge da Silva, baleado em assalto, prestam as últimas homenagens e pedem justiça. Ele tinha conseguido uma oportunidade por causa da chance que ele teve de conseguir trabalhar, porque é um trabalho digno. Em Manaus, comércio movimentado com o pagamento do 13º salário, o que reflete também no aumento da contratação de temporários. Em 2020, esteja aí com a carteira de trabalho assinada e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Hoje tem festival de fanfarras com entrada gratuita no Largo São Sebastião. E tem também futebol. É a grande final da Série B do Amazonense, que acontece no Estádio da Colina. Eu sou Mariana Rocha e o Jornal em Tempo deste sábado está no ar. Olá, muito boa noite para você. A Delegacia de Narcóticos bateu o recorde de apreensões de drogas no Amazonas ao interceptar uma carga de 700 quilos de maconha do tipo skank e cocaína. No ano todo, são 6,5 toneladas de entorpecentes apreendidas. Com essa grande quantidade, foi impossível não sentir o cheiro de maconha e cocaína no pátio do aeroclube. Surpreendeu. A gente tinha droga até no compartimento próximo ao bico da aeronave, próximo à hélice. A droga veio do município de Fonte Boa e, segundo a polícia, seria comercializada na capital amazonense ou encaminhada para outros estados brasileiros. No momento da apreensão, o dono da aeronave e o piloto conseguiram fugir, mas já foram identificados e estão sendo procurados pela polícia. Nós vamos manter em sigilo para que as investigações tenham êxito. A gente precisa identificar todas as pessoas envolvidas, quem estava facilitando, quem dava apoio logístico aqui em Manaus e lá fora. Com a ação desta sexta-feira, o Denarque superou os números de 2017, quando foram apreendidas 6 toneladas de drogas. O amazonense Anderson Carlos Oliveira Teles, de 24 anos, foi preso no Rio de Janeiro, suspeito de gerenciar um mega esquema de falsas vendas de veículos. A prisão ocorreu no último dia 12, no distrito de Jacuarepaguá, no Rio de Janeiro. Anderson foi apresentado pela polícia na manhã deste sábado e confessou seus crimes. De acordo com a polícia, para executar os golpes, Anderson contava com a ajuda de dois compassas, Glenn Azarque Benita, de 22 anos, e Rinaldo Rabelo de Castro. Os dois foram presos em setembro. Ele foi transferido para Manaus e aqui vai responder por estelionato e associação criminosa. São 40 boletins de ocorrência até agora. Ele comprava veículos e não passava o dinheiro para as vítimas, ou quando ele vendia, ele não repassava o próprio veículo. Então foram registrados nas delegacias todas, nós juntamos os boletins de ocorrência. O governo federal liberou a produção de cana-de-açúcar na Amazônia e isso tem gerado polêmica. A Amazônia é a região com a maior biodiversidade do planeta. A floresta preservada chama a atenção do mundo, mas algumas medidas geram polêmica. Entre elas, o anúncio feito pelo presidente Jair Bolsonaro sobre o Decreto 6.961, de 2009, que libera a expansão da plantação de cana-de-açúcar em áreas ecológicas da Amazônia e do Pantanal. Substituindo pastagens, não é uma coisa de zero impacto, porque o fazendeiro que vende a terra para alguém que vai plantar cana, pega aquele dinheiro e compra uma área muito maior, lá longe, dentro da floresta, onde a terra é barata, aí começa uma nova fazenda grande desmatando. Uma pesquisa feita pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais aponta crescimento de 85% no desmatamento na Amazônia. São mais de 10 mil hectares de florestas devastadas em menos de um ano. E essa situação pode piorar, segundo os especialistas, com a plantação de cana-de-açúcar aqui na nossa região. No IMPA, os pesquisadores dizem que a medida vai alastrar o desmatamento, inclusive por fazendeiros. Além do desmatamento, ambientalistas temem por mudanças climáticas com grandes consequências para outras partes do país. Esse doutorando em ecologia apresentou uma petição no Ministério Público Federal contra a medida. A justificativa é de prejuízos no manejo do solo, com o uso de agrotóxicos, além do aumento do trabalho escravo com a atividade. Para ele, os danos no meio ambiente serão irreversíveis. Nós já temos informações científicas que o cultivo da cana-de-açúcar na Amazônia é extremamente prejudicial para a biodiversidade, para a sustentabilidade da região, para a estrutura da floresta e para o clima também. A seguir, o enterro do motorista de aplicativo que foi morto em assalto na última quarta-feira. Agora são 18h31. A gente volta já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri